Olá, sou o Luiz, sou coordenador do grupo Promedula aqui em São Paulo. O Promedula nasceu para aumentar, nossa meta é aumentar o número de cadastros de doadores de medula, mas o cadastro consciente, que a pessoa saiba por que está se cadastrando, para no final ela não negar sua doação. Então nós nascemos exatamente, nossa missão é exatamente essa, aumentar o número de cadastros conscientes de doadores de medula óssea.